Quando eu te beijei, senti meu corpo delirar Foi demais Ah, como eu sonhei com aquele momento de paz Foi demais A felicidade se aborçou de mim Nunca imaginei que fosse bom assim Vi teu corpo suado se dando pra mim Sonho realizado, eu te ganhei Sou feliz Eu vi no teu sorriso a luz de um novo amor Brilha Teu beijo é um paraíso, provei, me apaixonei Meu bem Adoro o teu chamego, o teu dedo, o teu papo É minha flor Te quero, te amo pra sempre Meu amor Eu vi no teu sorriso a luz de um novo amor Canta isso a brasilha Teu beijo é um paraíso, provei, me apaixonei Meu bem Adoro o teu chamego, o teu dedo, o teu papo É minha flor Te quero, te amo pra sempre Meu amor Quando eu te beijei Senti meu corpo dele Ah, foi demais Ah, como eu sonhei Com aquele momento de paz Foi demais Canta isso a prazer A felicidade se apossou de mim Porque imaginei que fosse bom assim E teu corpo suado E teu corpo suado se dando pra mim Sonho realizado, eu te ganhei Sou feliz Eu vi no teu sorriso a luz de um novo amor Brilha Brilha Teu beijo é um paraíso, provei, me apaixonei Meu bem Adoro o teu chamego, o teu dedo, o teu papo É minha flor Te quero, te amo pra sempre Meu amor Eu vi no teu sorriso, eu vi no teu sorriso a luz de um novo amor Brilha Teu beijo é um paraíso, provei, me apaixonei Meu bem Adoro o teu chamego, o teu dedo, o teu papo É minha flor Te quero, te amo pra sempre Meu amor Eu vi no teu sorriso a luz de um novo amor Brilha Teu beijo é um paraíso, provei, me apaixonei Meu bem